Música Avante, avante, meus irmãos brasileiros Avante, avante, com muita galhardia Marchemos firmes pela vitória Nesse nosso Brasil que em todos nós confia Marchemos sempre resolutos Com bravura, confiança e alegria Tendo a nossa frente e chando Com a bandeira da democracia Jantúlio partiu, para o além mas deixou De sua bravura um herdeiro A Jango confiou, o legado heróico Lutar pelo povo brasileiro Trabalhistas, avante, marchemos com Jango Esse soldado altaneiro O nosso heróico comandante O trabalhismo brasileiro A Jango confiou, o legado heróico com Jango Jantúlio partiu, para o além mas deixou De sua bravura um herdeiro A Jango confiou, o legado heróico Lutar pelo povo brasileiro Trabalhistas, avante, marchemos com Jango Esse soldado altaneiro O nosso heróico comandante O trabalhismo brasileiro Avante, avante, meus irmãos brasileiros Avante, avante, com muita galhardia Marchemos firmes pela vitória Neste nosso Brasil Que em todos nós confia Marchemos sempre resoluto Com bravura, confiança e alegria Vendo a nossa frente e Jango Com a bandeira da democracia A Jango confiou, o legado heróico comandante